A comissão organizadora esteve reunida na sede da UAB para os últimos ajustes da primeira edição do Tour de Ciclismo do Vale do Guaporé. A prova de aproximadamente 70 quilômetros vai acontecer no dia 29 de outubro, com largada do terminal turístico às 7 horas da manhã. Para o ciclista Isael Siqueira, essa deverá ser a primeira edição de muitas outras provas que ainda serão realizadas em Pontes Lacerda. Que vai ser a primeira de muitas que irão acontecer com esse grupo e a gente espera que a sociedade, a população de Pontes Lacerda adere a esse movimento que nós estamos fazendo em prol de uma saúde melhor, de uma qualidade de vida melhor e que a gente também resgata essas pessoas que estão afim de pedalar, que venham somar com a gente aí nesse período tão bacana de festa que nós teremos na semana do dia 29 agora de outubro. É uma competição? Não, a nossa intenção não é competitiva, até porque nós queremos estender isso diretamente às pessoas que amam o pedal. Então vai ser um passeio aonde as pessoas serão livres, elas terão a liberdade de concluir esse percurso no tempo diante das suas condições físicas. A única coisa que nós estaremos fazendo é premiando essas pessoas com uma medalha, uma linda camiseta para estimular eles a sempre pedalar conosco e também os carros de apoio, frutas e hidratação que é o nosso objetivo é servir bem e levar o nome do nosso município a toda a região de Pontes Lacerda. Qual será o percurso, a distância desse trajeto? A distância será de 68 quilômetros, nós pensamos muito aí, estudamos muito o percurso, nós tivemos pessoas aqui da comissão que fez esse percurso várias vezes, inclusive já tivemos até visita de pessoas de outro município fazendo esse percurso, segundo as informações, todos eles aprovaram esse percurso, ficou muito bom esse percurso, e a gente espera que essas pessoas que compareçam no dia, que dê o aval e que agradeçam pelo que a gente está fazendo, o percurso será ótimo, será um percurso longo, não teremos muita elevação, mas teremos um percurso longo de resistência, e o nosso objetivo é isso, é testar a resistência de cada um. Na presente reunião, além dos encaminhamentos necessários para que o passeio aconteça sem surpresas, a comissão organizadora decidiu promover no próximo sábado, dia 21 de outubro, um dia D para as inscrições. O ponto de encontro será o Carvalho Shopping, e a integrante do grupo Mountain Bike Pontes Lacerda, Regiane Gomides, explica como os amantes do ciclismo devem proceder para se inscreverem no evento. Bom, nós estamos trabalhando com o e-mail nosso, que é o MTB, ponteslacerda.com, e nós temos também os telefones para contato, e nós vamos fazer um dia D, que seria sábado agora, lá no Shopping Carvalho, e esse dia D, a gente vai estar o dia todo lá, de manhã e tarde, de noite, e vamos estar efetuando as inscrições lá. O valor da inscrição é R$ 60,00, mais a ajuda ao LAC, porque nós estamos fazendo um pedal também, visando a saúde, mas também vamos ajudar uma instituição que é o LAC. Então, eles nos pediram para que fosse doado, está no regulamento, que é leite, farinha de trigo e chocolate em pó. Então, é obrigatório os R$ 60,00 mais esse alimento. Então, na retirada do kit, a maioria das pessoas podem levar de ir da retirada do kit. Importante, ler o regulamento. Quem tiver, tiver nossos contatos, pode entrar em contato com a gente, ou com vocês, através de vocês, para conseguir o regulamento certinho. O pagamento pode ser feito através de conta bancária, ou no dia D, a gente vai estar recebendo esse pagamento à vista também. A retirada dos kits será na véspera da prova, na casa do ciclista.orgomides. No dia da retirada do kit, você vai pegar a sua numeração, a camiseta e instruções para o pedal. A medalha, no dia 29, que concluiu o percurso, recebe a medalha. E a comissão organizadora está satisfeita diante das parcerias para a realização do Tour de Ciclismo do Vale do Guaporé. Isso a gente tem muito que agradecer. As pessoas abraçaram essa causa, que é uma causa nobre, porque a gente vai estar ajudando uma instituição, que é o nosso LAC. A gente quer agradecer o apoio da Prefeitura Municipal, de todas as empresas, de todas as pessoas, de toda a equipe, de todo mundo que abraçou essa causa e está ajudando a gente, e vai ser lindo.